Confirmando os três primeiros Jota Piquet e Atila e o Cacá voltando para o boxe. E agora vai abandonar, agora vai abandonar. Como vai fazer mais nada? O Cacá já mandou um frio ali. A Zandra se repetiu para um Cacá voltando para o boxe. Prova-se que está em Serra e julgamos Daniel Serra e julgamos a ultrapassagem do líder. O líder ultrapassa, o Cacá está remontado. O Cacá está remontado. Tem que ficar pare95, assim, deslocando por o boxe em Serra, mas aqui nãocimento possibilidade de esquecimento de deslocar. Isso é uma Ccp. Eu consigo ficar com aswhiteias com os gatos. Eu compro a sua presença. Você me fez gravar o carro. Você pode meijar o Miad Lopes. Estou sendo educado, estou sendo educado, eu só estou argumentando de forma educada. Estava funcionando. E vocês mandaram entrar. Estava funcionando. É só isso. É só isso. A luz estava funcionando. Ele pisou, acendeu ali e estava funcionando. Perfeitamente. Antes de ir para a pista, essa imagem recuperada, você foi para cá e está fora do carro. Você está alegando que essa luz estreia estava funcionando, é isso? Lógico que estava. Ele viu que estava agora. Ele falou, é, mas você saiu sem a gente verificar. Eles têm condições de até três voltas para verificar da torre se está funcionando ou não. Não fizeram isso. Não usaram as câmeras, as imagens, os comissários. E depois que a luz está pronta, eu estou amarrado dentro do carro, leva mais de um minuto para botar o painel. Até botar o painel, o volante, eles tinham tempo hábito para verificar. Os mecanismos que estavam funcionando, eles estavam atrás do carro. Eles só tinham uma função. Eles estavam atrás do carro para ver se não está funcionando. Todos os mecanismos estão funcionando. Ele não viu, para desconfiança, ele não viu, então eu tenho competência para ver. O erro é grosseiro, não deu parar. Estava com a corrida prejudicada, estava, mas eu estava na mesma volta. Se dá um safety car, eu colo no pilotão, eu tenho chance de não ter um bom par. Mandaram o evento do boxe do meu carro em ordem. É um absurdo. A CBA, como sei lá, é um absurdo. Isso foi um absurdo, porque estava funcionando. Eu não inteligia a regra. Trouxe do boxe e a larga do boxe. Encertei o carro e eles mandaram entrar. Olha, nós acabamos de mostrar a imagem, Anselmo, e o Cacá está coberto de razão. Nós acabamos de mostrar a imagem de um fiscal da CBA atrás. O Cacá estava fora do carro. Se pudermos recuperar, dando essa imagem para eu mostrar, vamos mostrar de novo essa imagem recuperada. O fiscal estava atrás de camisa azul. Vamos mostrar, olha, o Cacá está fora do carro. O fiscal está aqui de camisa azul, a esquerda, e as duas são acionadas. Então, o Cacá tem razão por essa imagem do Cacá tem razão. Vamos mostrar o tempo. 30 minutos de encerramento. Segue na ponta o Ricardo Zó. O carro está na casa desse discurso.